Minuto da Câmara Os vereadores da Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Natal aprovaram dois requerimentos que cobram explicações da Censur e da CEMURB sobre o plano de ordenamento da Praia de Ponta Negra. Ultrassonografias morfológicas poderão ser ofertadas pela rede SUS para gestantes em Natal. É o que trata um projeto de lei aprovado na Comissão de Saúde da Câmara. A Comissão de Defesa do Consumidor junto ao Proconatal visitaram postos de combustíveis da capital para averiguar a abusividade dos preços praticados e depois convidou a Secretaria Municipal de Tributação ao Plenário da Câmara para prestar esclarecimentos quanto aos impostos cobrados no valor da gasolina. Para vocês terem ideia, R$ 50,00 que é abastecido no posto de combustível, R$ 20,00 é de impostos, mais de 29% de ICMS. É altíssimo, é preciso que seja reduzido isso. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade.